Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Três, quatro, cinco, seis, totalizando. Vamos de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, um. Vamos somar esse com esse, tá bom? Vamos de novo. Não sabe, acho que não sabe. Cinco mais cinco? Cinco mais cinco. Quanto que é cinco mais cinco? Não sabe, não tem problema. Patrícia, quais são os dias dessa semana? Você sabe? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Olha aí. Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ela tá meio confusa, né? Acho que sim. Tá, seu nome, qual que é? Eric. Eric. Você vem com quem, Eric? Vim com o pessoal ali. Pessoal ali. Tá, legal. Eric, ó. Vou dar um tchau pro pessoal. Legal, Eric. Patrícia, pera aí um pouquinho. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Depois da quinta? É o sábado. Segunda, terça, vai. Quarta, quinta, sábado e domingo. É impressionante, né? Não sabe. Gente. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Abrir uma garrafa. Sábado e domingo. Pelo amor de Deus, né? Olha que legal. Alguns de vocês receberam alguns óculos. Pera aí, ó. Alguns de vocês receberam alguns óculos. Esses óculos são impressionantes. São óculos de raio-x. São óculos de raio-x. Sempre que vocês colocarem os óculos, vocês vão ver todos da plateia pelados. Isso é impressionante, esses óculos. Esses óculos são sensacionais. Algumas pessoas não receberam, mas todos vocês que receberam, vocês vão ver que é impressionante. Vocês vão adorar esses óculos. E... É estranho, não, é estranho. Não, mas... Somente quando eu coloco os óculos, vocês vão ver as pessoas da plateia pelados. Vou contar de um até três. Quando chegaram no número três, vocês vão colocar e ver todos da plateia pelados. Três, dois, um. Podem colocar. Agora. E aí? O que que foi? Não pode. O que foi? Fecha o braço? Não pode. O que que é? Ó! Vai me complicar. Vai me complicar. Vai tirar, olha aí. Calma que tá aí. Você viu com sua esposa? Minha esposa. Cadê sua esposa? Ali. Pode tirar, tire, tire, tire. Só para levantar que eu não vi. Tirou, tirou, tirou. Pera aí, Edu. Tira, 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 tira. Pode tirar? Sentar. Isso. Pera, calma, calma. Nesse momento, quando vocês colocarem novamente... O coração até acelerou, juro por Deus. Não, eu sei. É porque... Aí, Pedrinho. Quando vocês colocarem novamente, as pessoas da plateia vão estar com roupa, normal. Só que o Pedrinho e o Edu vão estar de avental. 3, 2, 1. Podem colocar. Todos da plateia de roupa. Vocês vão ver o Pedrinho e o Edu de avental. Certo, doutor de avental? Podem vir para frente, Pedro e Edu. Eles de avental. Legal? Esse avental é muito legal, porque ele é coberto na frente e vazado atrás. Ele é vazado atrás. Ele é vazado atrás. Obrigado, senhor. Você já viu isso aqui, Edu? Muito obrigado, Edu. É hora de agradecer o pessoal. Ele é vazado. Pode pôr. Obrigado, mano. Olha aí que coisa. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Eu acho que vem aqui também, Edu. Vai pra lá. Que foda. Bem aqui, assim, ó. Que bunda peluva. Mas eu acho que vem aqui, olha. O que foi? Eu tô com vergonha por você. Por mim? Mas não tem nada aqui? É que eu tenho que agradecer a plateia. Olha, sensacional. Podem tirar os óculos. Tirem 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 os óculos. Obrigado.